O Alto Tietê ganhou muito nesses 13 anos com Lula e Dilma na presidência. Em Ferraz e Vasconcelos, são 150 milhões em projetos do PAC, que viabilizaram a Praça da Independência, o Centro de Convenções, a canalização de códigos, as casas do Morar Bem. E mais, 114 milhões em recursos federais para cuidar do social, com 8.600 lares atendidos pelo Bolsa Família, melhorando a vida das pessoas. Você sabe, na hora em que precisa, é com PT que você pode contar. Obrigado.